Nós estamos aqui na pecuária de Anápolis com o cantor e pastor Fernandinho. Tudo bem, Fernandinho? Tudo jóia. Alegria estar aqui nessa cidade e rever vocês também. É, eu quero saber, você vai fazer um show numa conferência da Videira, a gente também é de lá. O que você vai fazer? Qual é a sua experiência de estar lá? Então, pra mim é sempre uma alegria estar lá na Videira e estou contando os dias porque eu vou tentar levar os meus filhos também pra participar lá junto com vocês, tá bom? Tá bom. É a primeira vez que você vem aqui a Anápolis, como é que você está se sentindo? É a segunda vez que eu venho aqui, é uma cidade muito boa e a gente espera que a glória de Deus seja abundante aqui nesse dia. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Nós estamos te presenteando com um DVD do nosso programa com a entrevista que fizemos dia 17. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Bom? Deus abençoe você também. Amém. Tchau. Tchau.